Não teve não, não teve não Acho que fala demais, é melhor jogar que nem o meu que calado Fazendo merda? Não falei nada, ainda bem que a gente tem um comentarista aqui Não, cala a boca, ó o bola murcha da semana Valeu Ó o bola murcha da semana, aqui de murcha ele não tem nada O pequenito ação certo, viu Sair é gol, chuta pra fora então Não, 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 não Quem foi que me foi, meu Deus do final do